Sobe balão Que não se esqueça de mim Sobe balão Sobe balão Por este céu azul sem fim Vai dizer ao meu São João Que não se esqueça de mim Já mandei um balão com foguete Levar um bilhete ao meu Santo Antônio E o balão para fugir do inverno Entregou no inferno o bilhete ao demônio Satanás respondeu meu recado Balão apagado não entra no céu No inferno tu serás respeitado Tu tens tanto pecado Que eu tiro o chapéu No balão que a chuva apagou Alguém me mandou este triste recado Eu espero ver a tua descida No céu da minha vida És balão apagado Sobe balão Sobe balão Por este céu azul sem fim Vai dizer ao meu São João Que não se esqueça de mim Sobe balão Sobe balão Sobe balão Sobe balão Por este céu azul sem fim Vai dizer ao meu São João Que não se esqueça de mim